Olá galera, meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo. Meus amigos, o preço da Cardano caiu para o nível que provocou um rally de 65% do ADA em março e será que a história vai se repetir? Vamos entender melhor. O preço da ADA Cardano vem se recuperando depois de cair para os seus piores níveis desde fevereiro de 2021. Especificamente, o ADA USD testemunhou uma rejeição de alta, já que o seu preço caiu abaixo de R$ 0,75 em 24 de fevereiro, um movimento que seguia um curto período de consolidação lateral. Mais tarde, saiu da faixa de preço fixo, subindo para R$ 1,24 em 26 de março, indicando um forte sentimento de compra perto da área em torno de nível de 75 cents. O fractal de março de 2022 também mostrou o índice de força relativa à RSI de três dias do ADA perto do seu limite de sobrevenda de 30. O indicador de momento voltou ao mesmo nível que o ADA se consolida dentro da faixa plana. Como resultado desse fractal, Cardano vê uma recuperação acentuada de 75 cents em maio de 2022, com sua meta de alta intermediária em torno de US$ 1,00, um nível que coincide com a linha de tendência superior do padrão de canal descendente predominante do ADA. A ADA Cardano também pode sofrer uma forte recuperação devido ao forte sentimento de acumulação de ADA entre as baleias, de acordo com os dados on-chain. Notavelmente, os investidores mais ricos de Cardano, ou baleias, que detêm entre 1 milhão de ADA e 10 milhões de ADA, adicionaram 196 milhões de ADA aos seus endereços nas últimas cinco semanas, segundo dados on-chain da Sentement. O sentimento de acumulação cresce à medida que a ADA é negociada perto de suas mínimas de 15 meses, sugerindo que os investidores estão comprando a queda na expectativa de uma recuperação acentuada. Anteriormente, uma fase de distribuição testemunhada em endereços de baleias em dezembro de 2021 e março de 2022 coincidiu com o preço da ADA, caindo a 1,75 para cerca de 75 cents. E agora vamos ficar com o trecho onde o Marcos Eduardo fala a respeito desse assunto. Então pessoal, vamos dar uma olhadinha no gráfico da ADA Cardano para entender exatamente qual é o momento dela e quais seriam as possíveis entradas para a gente ganhar dinheiro. Então estou aqui no ADA, barra BUSD, moeda da Binance, também olhando o gráfico pela Binance. Então de primeiro momento a gente traçou aqui os suportes e resistências ao 0.7445, 0.8, 0.85, 0.971. A gente considerou aqui porque os números redondos, eles são suportes e resistências naturais. Quem diz isso é o Fausto Botelho. Então sempre coloque suporte a 1, a 2, a 3, enfim, suporte e resistência. Ou então no caso do Bitcoin, se você for trabalhar com reais, né? 200 mil reais é um suporte muito relevante, 210 mil reais, 220, tá? Então os números redondos são suportes naturais. Então para a gente identificar aqui, realmente vemos que temos um candle bem definido. Claro que ele pode retrair, mas ainda assim ele está muito bem definido. Algo que o Rodrigo Miranda fala é que sempre que o gráfico está muito fora das linhas, a tendência dele é voltar para essas linhas, para as médias móveis, tá? Então a gente está trabalhando aí com as médias de 8, 21, 100 e 200 períodos. Então ele está justamente fazendo esse movimento de retorno. E pessoal, eu vejo aqui que a melhor possibilidade de entrada meio que já passou, tá? Dá uma olhada aí no preço que está adacardando para esse momento, tá? E deixa eu te mostrar o porquê, tá? Eu gosto de trabalhar com a relação 3 para 1, que justamente eu aprendi com o Rodrigo Miranda. Então se eu coloco o stop para 7%, por consequência o meu lucro teria que estar aí pelo menos em 21%. Então a gente iria vender aqui ao 0,9783. Então, beleza. Só que o preço já passou para outro patamar e eu vejo que é muito curto a gente deixar o stop aqui, né? Pô, deixar o stop aqui vai ser curto demais, né? Beleza, faria sentido. A gente coloca aqui um stop em 6%, aplica a relação 3 para 1, 3 vezes 6, 18, né? Então o nosso ovo seria praticamente aqui, em 1 dólar, redondinho. Mas ainda assim eu não vejo que isso seria algo muito saudável. Então eu penso que o stop estaria aqui em 12,85%. E a projeção vai ser abaixo dessa linha aqui. Então, na verdade, abaixo dessa, tá? Por quê? Se a gente tem uma projeção de perda, um stop programado para 12%, por consequência o nosso lucro tem que ser 3 vezes isso, 36%. Então a gente, mais ou menos, encaixa aqui na linha de 1,1573, tá? Então, melhor opção de compra, obviamente que seria aqui aos 0,8, tá? Melhor opção de compra. Mas, vamos colocar os pés no chão, né? A gente não sabe se essa oportunidade vai aparecer de novo. De repente, na hora que esse vídeo está sendo publicado, tal oportunidade já apareceu. Mas então a gente fazendo a compra aqui ao 0,8534, pode ser uma opção bem interessante. Colocando o stop loss aqui em 12,85, né? No 0,7445. E lá em cima, com uma projeção de quase 36% de lucro, tá? E em relação a Ada Cardano, pessoal, agora deixando a análise técnica um pouco de lado, eu penso que, ainda assim, é um ativo sensacional. Você não vê a Ada Cardano sendo hackeada todo dia, igual acontece com a Solana. Você não vê a Ada Cardano travando. Então, assim, muita gente desanimou do projeto porque, necessariamente, eles não entregaram as coisas nos prazos que as pessoas queriam que fosse entregue. Mas, ainda assim, eu penso que o projeto é muito bom, é muito sólido e, na pior das hipóteses, ele vai ser algo mediano no mercado das criptos. Mas, como o mercado das criptomoedas é um mercado de alta, por consequência, quem estiver ali no meio, quem estiver ali na média, vai ter valorização. Então, assim, 5% de todo o meu capital está em Ada Cardano, estou holdando, sou o holder de Ada Cardano, desde 2017, e penso que vale, ainda assim, muito a pena você investir nesse projeto. E, aproveitando que eu já estou falando em hold, tá? 50% de todo o meu capital está em Bitcoin, 10% em Avalanche, Avax, 5% em Ethereum, 5% em BNB e 5% em Ada Cardano. O resto está disposto aí, entre dólar e algumas altcoins menores. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que o material tenha sido útil. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Ative o sino das notificações. Deixe um like, um comentário e até mais. Deixe um like, um comentário e um comentário e um comentário. E aí Obrigado.